Fala galera, tudo bom com vocês? Meus amigos professores e professoras, meu nome é José Antônio e este é mais um tutorial do Google Classroom ou Google Sala de Aula para professores. Eu vou mostrar para vocês uma função muito importante nesse tempo de coronavírus que a Google disponibilizou e integrou com o seu Google Sala de Aula. Então vamos aqui para o que interessa, vou mostrar para vocês como faz. Então você vai clicar aqui, abriu sua turma, você vai aqui na catraquinha onde vai mostrar as configurações da sua turma. Nas configurações da sua turma você vai rolar a tela até a aba geral. Aqui embaixo tem esse símbolo que vocês viram na capa do vídeo. Aqui tem o gerar o link do Meet. Quando você clica aqui, vai aparecer um link nesse local aqui. Aqui fala que é possível fazer integração e é compatível. Clica aqui, pronto. Esse aqui é o link gerado. Não se esqueça de salvar a sua alteração, caso contrário, esse link não fica disponível. Eu vou salvar, pronto. Ele volta para a aba principal. Eu vou aqui novamente e ele, por padrão, ele deixa visível para os alunos. Eu tenho uma turma, a turma teste, onde eu sou professor e estudante para ver, para fazer os meus testes. E não fica esse link, esse link que está disponível aqui para o professor, eu achei que ele ficaria para o estudante, mas ele não fica. Talvez seja alguma atualização que ainda estará por vir. Quando você habilita essa função, você pode aqui copiar o link e compartilhar com a sua turma para você marcar uma aula virtual, seja no WhatsApp, e-mail ou aqui no próprio Google Classroom. Você, então, cola o link. Para você utilizar, ele precisa que o seu microfone e a sua câmera estejam habilitadas. E aí você tem que habilitar. Eu vou habilitar aqui para vocês, só para vocês verem como funciona, apesar da minha webcam não ser muito boa. Aí aqui estou eu gravando a aula para vocês. Esse link você pode redefinir ele, caso queira, se um estudante entrou, se você quer um link para cada aula, você fica aí à vontade. Pronto, é isso galera. Eu gostaria de pedir a vocês que se gostaram do vídeo, inscrevam-se no meu canal, dê like no vídeo, comente, compartilhe. É isso aí, um abraço, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí